E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Rima Clichê, Rima Clichê, realmente é verdadeiro, eu vim aqui, tô rimando mó mal, te ganhei no segundo e leio no terceiro. Mas não dá nada, essa verdade, vou falar pra vocês entenderem, porque eu continuo em volta e então vai poder ver, então vai rar a boca de ele, se quer eu arrumar a língua a você. Tá ligado, meu mano, você é o braço, só que não, só que não, que hoje você tá tomando no rato. Mas cê sabe pior que lá não fica, já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio, onde cê morre por ninguém. Já pegou um toco na mão, vem e fala onde cê morre por ninguém, se for seu MC decorando da hora, mas como é o Joyce, mas ninguém liga. Mas independente, volta até amanhã, essa sua cabeça parece a bola de baseball, só pega aí cê tá como o pajão, homie roll. Esse não é o escuro que eu falo pra tu, apago contigo porque cê é o pau no cu. Cê sabe tão mano que tudo é sujeito um homem, cê quer fazer o Romeo anjoado, segurar o taco do jones. Rapazão, o Romeo anjo em cada mente, essa é verdade, esse é o pajão, cê tomou tanto no churro que sua cara tá fora do estádio. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5, o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rimasulo HD. E aí rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi contraditório de falar que não fecha com eles Você tá entendendo? Conversa, mente alta Cê tá se engasgando e morrendo na própria palavra Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC Por que não tem pressa e o verso se esconde? O menino tá consciente e nós não temos monster Toda vez essa pique, você até falha Nós não temos monster, eu sou monstro na batalha Não entende? No verso, que agora cê sai mágoa Na verdade a falta de água, eu te empresto uma água Mas eu parto de falar um, do cavalo que o sol tu tem Mas eu parto de fazer um, aquilo que eles não tem Sabe por que que eu faço a minha rima, sempre o meu vivo além Eu parto de falar do que os outros conquistam, mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô, tô me velho fazendo rima com disciplina Sempre levando tudo e jogando a vibe pra cima Sem a vontade do beat, cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou coveiro, mas só você eu sou, porque eu trouxe essa morte Eu tô tentando te falar que você é um otário Tá ligado? Luta que eu morto, que você é um salacrário Disse de falar do trampo dos outros, nessa você se fudeu Só que todo mundo aca acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar uma casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no trampo, eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jogou na sua cara Viva! 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 Viva Que não me engano no amor Se você tá ligado meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, você já perdeu Você trombou com o seu carrá Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne vou fazer churrasco Não vai fazer, você não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque você sabe que o bagulho é diferente Você vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Você tá ligado, você se fudeu Manda pra você, você já perdeu Hoje o Tuzuzon na Vila morreu Sua coroa arrastou agora Cala Igual tu na rima tá rachando a cara Porque sabe tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas Nenhuma delas pensa em todo coroa Essa daqui que é a mensagem Eu também não apresenta o treme Eu que é um personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa ou sem coroa Eu sou rainha todo dia Exatamente, rainha Foi isso aí que eu te falei Tu já nasceu rainha E foda-se os reis Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada E não a minha Porra, toda mulher vai ser o rainha Só que basta que vai atender E por isso Que a nefice veio Pronto, meu filho batei Ontem eu achei você tava apanhando E agora você vai entender De repente ele acabou a rainha E manda todo o zé E esse foder É porque homem não vale porra Nenhum homem é o que eu sei Eu falo a verdade, caralho Se falo, eu te agradei Porque você tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Raramente você vai encontrar Um homem honesto Não, não, não Não fala isso, meu mano Esse que é o Cri Eu dependo da minha palavra Mas eu sou honesta Quando eu sou MC Sabe por quê? Eu Sabe que eu vou além Se nenhum homem presta Desculpa O seu pincel não presta também Eu falei homem Não falei a rica Eu não falei das bocas Eu falei das meninas É só aí que tu tem que diferenciar Mulher Ah, deixa eu falar Aê Parqueiro, sério que você quer falar De correr mulher Logo comigo Até porque nessa batida Eu não te considero como um inimigo Só que toda vez Eu tô aqui em cima Eu grito como Marielle Você fala da luta das mulheres Quando você for uma mulher na pele Ei, brin Grin Grin Fui tudo da hora Mas como eu peço sua atenção Muito bom Pra viver esse momento Que é de emoção A comoção Mas no momento Nós tem que saber Que as ideias Com o cara É outra Como você mesmo disse no verso Você mano Nunca tampou na boca Mas tá tranquilo O estilo é livre Esse freestyle Não é mais do que quer Só que eu tô aqui Pra ensinar isso E sem nem aprender Você tá com o tempo Qualquer Mesmo seu mic Pega a visão Que nós segue Deve tranquilo Mano Essa é a visão Vou te mostrar Como se faz de improviso Esse que é o livro Você tá ligado Você tá ligado Esse é o rock rock Você falou que é um paralelo Hoje você vira caramelada de sangue Você tá ligado É vacilão Você não passa de um cuzão É um cachorro caramelo É um fruto ombro do tio cão Pra todos nós Tomem cuidado Com a licença Que é poética Porque senão Você passa a visão Meio cética Tô ligado Que pra toda sua rima Isso aí é voz De uma estética Só que falar O que você não vive Faz eles achar Que o crime É vivência Pernet Agora você tá na pista Você tá ligado Nós tá na pista Se você quis eu ouvir Sobre o crime Vim pra TV Ouvi o jornalista Se você não entende Qualquer da minha rima Você tá ligado Nós tá na pista Nós tá narrando O crime Dentro da favela Botando o nosso Ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente Eu sei Só que eles nunca Observaram o mundo Como eu já observei Porque da hora Parceiro Você não é o coiote Nele Você é a fuga E vai sabendo Que desse jeito Você não salva a vida Você pode mais de uma Nós é coiote Meu truto Tipo pirata Na sua alma Você tá ligado Já deita no chão Melhor botar Sua mão para o alto Você falou Que você é o caramelo Só que você não Vem ocupar por reto Você é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver Na salva de concreto Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Tamo junto É nóis Falou